Eu sou um pecador Um velho indesprezível que contra Deus percou Enganou o suel meu coração Inclinado para o mal desde que eu nasci Não existe nada de bom em mim Pela graça de Deus eu sou o que sou Adorarei ao único que é digno De receber toda glória e louvor Eu sou um pecador Um velho indesprezível que contra Deus percou Enganou o suel meu coração Inclinado para o mal desde que eu nasci Não existe nada de bom Pela graça de Deus eu sou o que sou Adorarei ao único que é digno De receber Ainda bem que a cruz de Cristo é suficiente Pra placar a ira de Deus Jesus Me salvou do inferno Glória ao Deus triunfo Deus te abençoe Eu sou um mentiroso um bom ator, mas não posso enganar a Ti, Senhor, Tu me conhece perfeitamente, não existe nada de bom em mim, de bom em mim, de bom em mim, pela graça de Deus, eu sou o que sou, adorarei o único que é digno, de receber Tua glória e Teu povo. Senhor, ainda bem que a cruz de Cristo é suficiente pra placar a pirar de Deus, Jesus. Nesse amor do inferno, glória a Deus triunfo, bendito seja o nome do sempre, o Cristo glorioso O Cristo glorioso Cristo glorioso Cristo glorioso Cristo glorioso Cristo glorioso Cristo glorioso Ainda bem que a cruz de Cristo é suficiente pra placar a ira de Deus, Jesus. Cristo glorioso Me salvou do inferno, glória a Deus triunfo, bendito seja pra todos sempre, o Cristo glorioso Cristo glorioso E é, esta ousa é que? você Wilson, isso é o Cristo glorioso O Cristo glorioso Cristo glorioso Cristo glorioso E é, isto é o Ainda bem que a cruz de Cristo é o suficiente Pra placar a ira de Deus Jesus me salvou do inferno Glória ao Deus triuno, bendito seja Pra tudo sempre Jesus Cristo glorioso E ressurreto Glória ao Deus triuno, bendito seja Pra tudo sempre O Cristo glorioso Glória ao Deus Glória ao Deus